Antes da gente começar a conversar, eu quero te falar sobre duas coisas bem rapidinho. Uma delas é o meu livro novo, você está vendo aí atrás. Duas Vidas conta a história de um ambicioso advogado que se transformou em governador de Estado e por uma série de razões ele perde o seu mandato, a sua carreira política e troca tudo isso para virar morador de rua. Claro que isso não foi uma escolha simples e de uma hora para outra. Mas eu aproveito esses dois cenários, essas duas vidas para falar sobre a gente. Apesar do livro falar sobre política, religião, filosofia e tantos outros assuntos, são recursos para que nós possamos nos enxergar e encararmos as nossas questões humanas. Duas Vidas está disponível no www.lojadoflaviosiqueira.com aqui embaixo. Para quem vê no YouTube tem o link para você acessar a minha loja. Outra coisa que eu quero rapidamente falar contigo é que eu criei um canal novo no YouTube junto com o meu irmão, chamado Filosofia Inversa. O meu irmão é o Leonardo e ele participa do meu programa na rádio inverso.com provocando um tipo de filosofia que talvez, apesar de, na minha opinião, ser a essência da filosofia, as perguntas, as provocações, enfim, parece que vai se perdendo num outro discurso que hoje, infelizmente, eu acho que toma conta, pelo menos grande parte dos filósofos no Brasil, que é a coisa de ficar mastigando o pensamento dos que foram. Eu não estou propondo em relação ao mundo complexo em que vivemos. O que eu faço é dizer, olha, segundo Platão, segundo Nietzsche, segundo Aristóteles, o pensamento de Nietzsche sobre isso, mas Kant falava sobre tal coisa, Heidegger, e aí eu vou, 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 os filósofos mais antigos, os filósofos mais modernos, os orientais ou os europeus, enfim. Mas a gente se prende nessa caixa, ao invés de nos expandirmos, muitas vezes a partir do pensamento de um filósofo, seja ele quem for, a gente se limita a ele como um dogma. O que você está dizendo é contra o que Kant dizia, mas Nietzsche te contraria naquilo. E daí? O Filosofia Inversa é um canal, então, que está aqui no YouTube, embaixo também tem a descrição do canal, do link para você acessar o canal, o canal é recente, tem poucos vídeos, mas eu te convido a conhecer e a se inscrever no Filosofia Inversa, tá? Isso que eu estava falando agora em relação à filosofia vale para muitas coisas, né? Nós precisamos dos nossos ícones. Isso é normal, quando nós somos crianças, nós elegemos os pais como ícones incontestáveis. Por que que é isso? Pergunto o amiguinho. Porque o meu pai disse. Mas não é aquilo, como não é? O meu pai, a minha mãe, disseram. Depois a gente cresce e esse ícone, especialmente, de pais e mães, vai sendo substituído, professores, amigos, depois nós nos formamos e achamos que sabemos alguma coisa. E a nossa sociedade, desde sempre, vai elegendo ícones, mitos, para representar aquilo que é muito mais profundo do que os próprios ícones ou mitos. Eu dizer agora em relação à filosofia, filosofia não se limita aos filósofos. Filósofos são pessoas que refletem, que questionam, que erram, que acertam, que não sabem. O filósofo que pensa que sabe deixa de ser filósofo. No entanto, a gente precisa, até por uma questão de mercado, muitas vezes, vender palestra, vender livro, tudo mais, apontar para um ícone e elegê-lo como absoluto. Eu sou um seguidor do Nietzsche, eu sou um seguidor. Ou, religiosamente falando, desse ou daquele pensador, eu já vi muita gente dizer mas o que você está dizendo, Flávio, é contra o que Paulo falou na Bíblia. É contra o que está escrito no Evangelho de Mateus e assim por diante. Mas isso está dizendo o contrário a Buda. Buda não diria isso. Respeito todos eles, mas eu me dou o direito de ser eu. de errar e acertar, sendo eu. Isso não quer dizer que eu não valorize quem veio antes e quem pensou antes. É claro que tudo isso serve na construção dos nossos pensamentos. Nenhum pensamento é avulso. Todo pensamento é a somatória de um monte de vetores que nós não vemos. Incluindo os pensadores que vieram antes de nós. Incluindo as nossas influências familiares, geográficas, culturais, físicas, inclusive. Tudo isso, de alguma maneira, se projeta naquilo que nós pensamos ser nosso. No entanto, o pensamento é muito mais amplo do que aquilo que eu posso codificar e dizer é o meu pensamento e simbolizar a minha ideia. Aliás, eu acho que o pensamento, de maneira geral, aquilo que nós chamamos de verdades, de mistérios, de Deus, de absoluto, isso se projeta na vida inteira. Está no ar. E a gente captura. Quer um exemplo? Sinceramente, eu acho que o músico que compõe a sinfonia, de alguma maneira, arrumou uma linguagem para expressar o que existia nele de uma maneira muito mais ampla. O poeta faz a mesma coisa. O artista faz a mesma coisa. A avó que faz o bolo de fubá para os netos que vêm visitá-la faz a mesma coisa. Um casal apaixonado, alguém que contempla a natureza, são linguagens de algo muito mais amplo e que pode ser projetado nos símbolos. É por isso que os humanos, desde sempre, se comunicam a partir de mitos. Quantas histórias mitológicas dos gregos, dos palestinos, dos romanos, e atuais, com os nossos mitos atuais, de alguma maneira, nos conduzem em direção a pensamentos que podem se tornar muito mais amplos, se não se limitarem aos mitos e aos símbolos. A ciência, por exemplo, quanta ciência, apesar da ciência ser algo empírico, mas quanta ciência nasceu de um anseio, de um sentimento que talvez tenha sido o mesmo do compositor, da mãe que fez o bolo, da avó que fez o bolo, e do cientista, que numa inspiração, que numa intuição, que num pensamento do nada, resolveu estudar aquilo e chegou a outra linguagem, que não é a música, que não é o bolo, que não é o relacionamento casal, mas que é o cálculo empírico que comprova agora aquela fórmula. Fórmula matemática objetiva e absoluta, e a gente nem sabe que essa fórmula se projeta de maneira subjetiva e inconsciente e interior a quem anda sensível na vida. Hoje eu tenho percebido um movimento muito triste, muito amedrontado, de pessoas tentando desconstruir, por exemplo, a ciência em detrimento da afirmação dos símbolos. Você sabe por quê? Como eu disse antes, eu acho que o símbolo é útil para nos ajudar a pensar. E todos nós, de um jeito ou de outro, durante a vida inteira, usaremos a representação dos mitos e dos símbolos. Eu tenho os meus, você tem os teus, e todos nós sempre vamos ter, porque há limites no nosso pensamento. Nós somos seres fragmentados. Como eu disse, muitos vetores nos modelam. Reconhecer que assim é um grande salto para que a gente vá expandindo esses limites. No entanto, eles sempre existirão. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, à medida em que nós nos deparamos com um dos nossos mitos, inquestionáveis ícones, símbolos absolutos, isso acontece muito na religião, a minha fé, Deus, você não tem Deus no coração. Eu estou em porrada todo dia aqui de pessoas que vêm dizendo você não tem Deus, está querendo desconstruir minha fé. geralmente as maiores porradas que eu levo aqui no YouTube são de religiosos. Porque não percebem que o que eu estou tentando fazer aqui, de alguma maneira, apesar de para eles relativizar os seus mitos, traz a oportunidade de abrir um pouco essa fresta. E de entender que aquilo que eu muitas vezes chamo de Deus, chamo de fé, chamo, enfim, de força, chamo de vida, chamo de alegria, de felicidade, de ambição e tudo mais, são nomes que eu dou para algo que pode ser muito mais amplo e que em mim existe ainda sem linguagem. O que nós vamos fazendo na vida à medida que a gente vai projetando o significado nos pequenos acontecimentos cotidianos é de alguma maneira dar linguagem, dar símbolo, expandir, projetar, trazer do nível da inconsciência para a mente, para a consciência, aquilo que em nós existia como, eu vou dizer um negócio, pode parecer meio esquisito, mas música silenciosa. Mas era música. Você entende, não? Anseios, intuições, que talvez batessem em mim como nostalgias, como medos, como inspiração. E são muitas variações, são muitos nomes, mas que está aqui. Em todos nós, isso não tem nada a ver com o que você pensa, a era que você vive, o que você crê ou descrê, não tem nada a ver se você é ateu ou se você é religioso. Isso tudo está no nível da superfície, são símbolos. Então a gente vai ficar discutindo aqui. Você é ateu? Eu não sou? Eu sou ateu, você não é? Você acredita em Deus ou você acredita em Alá? Buda? Não! E a gente não percebe que tudo isso, toda essa discussão, na realidade, acontece somente no nível simbólico de algo que nos faz querer acreditar nisso ou naquilo, ansiar por isso ou aquilo, esperar isso ou aquilo, e projetar-se na linguagem mítica, simbólica de algo que em nós é muito mais profundo. Por isso, não discuta por conta dos teus símbolos, não discuta por conta dos teus mitos. Um dia, a gente ultrapassa a nossa imaturidade de inconsciência e na maturidade daquele que enxerga um pouquinho mais, simplesmente perde o medo. Para terminar, tem um texto que está no meu blog flaviosiqueira.com eu publiquei sábado e que fala um pouco sobre isso, especialmente sobre o símbolo Deus. Antes de ler o texto, para fechar esse papo nosso, quero dizer o seguinte, quando eu falo símbolo Deus, eu não estou falando de Deus. Deus, eu não sei nem o nome, Deus é o nome que nós damos. Deus, provavelmente, se expressa nessas sutilezas dentro de nós, muitas vezes irracionais, muitas vezes não codificáveis. E se houver algum código, alguma linguagem de Deus, eu me atrevo dizer que ela se planifica na simplicidade, nas comunicações mais simples e despretensiosas e não nos nossos símbolos totêmicos de que eu sei o que é Deus, eu sei o que é verdade, eu tenho a verdade e você não tem. Isso, inclusive, acontece na questão política. A política, hoje em dia, acontece em torno dos símbolos, que simboliza a pobreza, o que simboliza a riqueza, o que simboliza o bem, o que simboliza o mal, o que simboliza a nós, o que simboliza a eles e todos vivem brigando por conta dos símbolos. Para terminar, o texto que eu te falei diz o seguinte, Deus e os diferentes nomes que damos, símbolo que usamos para representar essa experiência interior, ampla, profunda, que está na criança, no animal, na idosa, no homem, na mulher, em todos nós. Esse símbolo precisa deixar de ser um ícone e se diluir nos significados cotidianos para que as gotas que nós somos se reconheçam o oceano e as células do corpo se reconheçam o corpo, para que os significados evoluam da infância egocêntrica para a maturidade coletiva, para que reconheçamos a importância de cada micro experiência na construção de uma espécie de consciência do universo que não para de se expandir, seja em suas dimensões para o lado de fora, seja nos próprios significados, para o lado de dentro, no universo que cada um de nós é. Pense no que falamos e até a próxima.